Galera vamos conhecer meus amigos o teatro 7 de setembro aqui de Penedo meus amigos Alagoas Um teatro histórico e muito bonito galera Vem conhecer comigo meus amigos se gostarem deixa o like de vocês e no final do vídeo comenta galera aí Olha só meus amigos esse teatro 7 de setembro foi o primeiro teatro alagoano inaugurado em 7 de setembro de 1884 Palco de grandes companhias europeias de teatro foi centro da arte e cultura de toda a região estilo arquitônico neoclássico frontão triangular Seu interior apresenta planta e forma de ferramenta próprio de arquitetura italiana Vou mostrar para vocês galera aqui Olha só galera aqui Esse teatro foi restaurado né Boa tarde Vamos conhecer galera aqui o teatro O senhor é o guia daqui é? Eu estou com conta daqui E é? Eu trabalho né? É Esse teatro ainda funciona? Funciona Funciona Olha só galera que teatro bonito meus amigos Essa estrutura de madeira é do tempo antigo ainda? Uma parte Uma parte né? Olha só galera como é bonito esse teatro Tá um pouco escuro galera aí Mas dá aí para vocês verem né? Olha só galera que teatro bonito aqui meus amigos Vou subir aqui para mostrar para vocês Olha esse palco aqui todo de madeira Como é bonito Olha só galera esse teatro O que vocês acharam galera aí? Deixa aí nos comentários Teatro de três andares né? Até lá em cima também ó Isso aqui meus amigos é aqui em Penedo né? Teatro sete de setembro Quem nunca teve oportunidade né? Que nem eu Primeira vez que eu estou vendo né? Um teatro Lindo demais meus amigos Penedo tem muita história para contar viu? E vocês estão acompanhando meus amigos Tá um pouco escuro né? Que o rapaz disse ali que não pode acender as luzes né? Só dia de evento Muito bonito galera Vamos subir galera ali em outra parte Para a gente ver né? Para a gente mostrar né? Olha meu paião está ali em cima Vamos para outra parte galera aqui Vamos subir ali em cima Aqui meus amigos Permitido né? Totalmente gratuito Para todos né? Que quiserem vir visitar O teatro Fica aqui no centro histórico Aqui de Penedo Vamos subir galera aqui né? Olha só cada detalhe Dessas escadas né? Tipo um estofado Aqui ó Nessa primeira aqui é o Primeiro andar né? Aqui ó Vamos para outra ali Mostrar para vocês Primeira vez Primeira vez que a gente está Vendo um teatro Né Rodrigo? Muito bonito Olha aqui galera Daqui ó Como é bonito Olha só A visão galera Que a pessoa tem daqui De cima Muito bonito Só para atender Olha só galera Aqui da parte de cima né? Do terceiro andar Onde nós estamos Olha só como é bonito galera Cabe bastante gente galera Aqui Olha só aqui Os aparelhos né? Do teatro Lindo demais galera Olha aqui galera De outros De outro ângulo aqui ó Para vocês Vale muito a pena né? Vocês virem visitar Essa cidade histórica aqui ó Kim Penedo O moço Esse teatro aqui Ele é particular Ou ele é do governo? Ele é municipal Municipal do município Ele é a secretaria de cultura De Penedo A prefeitura né? A prefeitura O senhor sabe um pouco Da história aqui desse teatro? Muito pouco Mas Ele tem Ele é Na antiguidade Ele foi feito Na época Quando eles fizeram Ele aqui Foi construído Ele foi feito Para a Imperial Sociedade Filarmônica 7 de setembro Que era Uma Era uma banda musical Aí depois Ele foi Tomando a forma De teatro E aí ele ficou Como teatro No 7 de setembro Foi né? E não existiam Essas poltronas Era piso reto E quando tinha Música Ventos aqui Fulhões ficavam Aqui embaixo Na parte baixa Já tinha Já tinha esses Andares Já existia Já existia E aí Uma classe média Ficaria nessa Primeira Galeria A classe Rica Os barões Ficavam na segunda Que tinha A melhor visibilidade E a última galeria Não existia Cadeira Não existia nada Era considerado Como puleiro Eles chamavam De puleiro Porque puleiro E hoje tem cadeira Hoje tem Por que puleiro? Puleiro porque Só ficavam os escravos Ou aqueles Que não tinham nada mesmo Lá em cima E aí Os escravos lá em cima Só para servir Os donos deles E mais nada Nem para o palco Eles podiam olhar Sim, entendi E assim Era feito o teatro Daquilo Depois Mas de lá de cima Até para o ver Ficava complicado Maceio Hoje muita gente Prefere talaxino Não sei por que Mas prefere assim A gente aqui Evita levar muita gente Para a facina Quantos anos tem esse teatro? Isso tem Está fazendo 138 anos 138 anos É o mais velho Do estado de Alagoas E no nosso país É o oitavo mais velho Muita história, né? Obrigada Formato de De ferradura Para que tivesse Uma acústica boa E fora esse Tem o Maceio Deodoro 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 é réplica desse E é? É bem maior que esse É mesmo Realmente é O formato É de Ferradura Ferradura Esse formato De ferradura Ele tem uma Acústica boa Não há nem necessidade De usar microfone Essas coisas E é Usa em palestra Sei Mas em peça de teatro Mesmo é show de bola E é Não precisa muita coisa não Está vendo? Esse foi o vídeo Meus amigos Aqui, né? Do Primeiro teatro Aqui de Alagoas Aqui em Penedo Galera Peço a vocês Que se gostarem desse vídeo Deixa aí o like De vocês Comente Quem não é inscrito Se inscreva no canal Forte abraço a todos Deus abençoe E até o próximo vídeo Obrigado